Boa tarde, aqui é o Ender, presidente da CIACA, da Associação Comercial de Canaã dos Carajás. Venho através desse vídeo pedir aos nossos representantes, aos nossos vereadores. Nós já conversamos com o nosso prefeito, ele está sensibilizado com a situação do comércio. Devido à pandemia, devido ao coronavírus aí, nós estamos passando por momentos difíceis e sabemos que momentos difíceis maiores ainda virão. Nesse exato momento não tem ninguém na loja, a não ser a metade dos funcionários, já reduzimos a metade do nosso quadro de funcionários. E loja que entrava 4, 5 mil, hoje está entrando apenas 10% desse valor. E eu acredito que não é só a minha, dei uma volta no comércio, está igual no geral. É inevitável que não haja demissão e para isso nós pedimos socorro aos nossos vereadores para que aprove a lei da emenda lá do orçamento para que venha socorrer as nossas empresas, para que o caos não venha aumentar mais ainda. Eu peço a vocês, vereadores, encarecidamente que olhem para o nosso comércio de uma maneira geral para que nós não viemos fechar as portas. Se nós ficarmos 10 dias é um prejuízo, se ficarmos 20 dias é outro prejuízo, se ficarmos 40, 60 dias o prejuízo é inevitável, é maior ainda. Precisamos de vocês, contamos com vocês, nossos representantes. Vocês são inevitável e essencial para nós nesta hora.